Amizade com ele, deixa eu ver. Você é muito peguiçoso. Você é peguiçoso. Põe a mão nele, passa um pouquinho na mão. Não tem medo. Vou pôr a mão e não me alocar nada. Não, vai, põe. Só um pouquinho, pra sentir o pelinho dele. Ele tá sem pelo ali. Aqui, ó. Nossa, é só um leão, né? Pô, ainda bem que não tem por aqui agora, hein, meu? Eu tô decidindo, vamos ver hoje só. Porque acho que tá sol. É, fica no sol aqui, ó. Esse é o que nós temos comida lá? Não é, né? Esse é outro, né? É outro, aquele lá não tinha esses... Esse é o leão marinho mesmo, o outro é o lobo. Vai lá, põe a mão.